Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo no canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre as mudanças, cara. Porque, bom, algumas mudanças tem que ser feita, não tem jeito. O pessoal tava até comentando comigo, Metralha, como é que vai ficar o canal agora? Eu tô vendo que você começou a focar bem no arco e tal. Sim galera, mas assim, tudo que é demais acaba estagnando, enjoando e tal, e eu tô vendo que o pessoal já deu aquela pequena enjoada. Mas, vamos lá. Eu queria estar falando com vocês a respeito das programações do canal. Sim, a programação do canal, ela vai ter que ter uma programação, a gente vai ter que seguir algo pra ficar um pouco mais organizado, né? Pra não ficar aquela bagunça, porque ninguém sabe o dia que vai sair o que, o dia que vai sair tal. A única coisa que eu tô conseguindo manter é o dia de quinta-feira às 18 horas, que é o sistema aí do Rainbow Six Siege. Vamos lá, então vamos lá. A partir de segunda-feira eu vou estar trazendo Terra de Dragões, vou continuar com a Serra de Terra de Dragões, porque o pessoal sempre fala, Metrário, tu começa a série e não termina, então a série Terra de Dragões vamos continuar, que é no Xbox One. No PS4 vou continuar com a série Iniciantes, no Ragnarok, e isso daí vai ser segunda, quarta e na sexta-feira PC. Só que eu não vou continuar no Ragnarok, eu vou continuar no mapa T-Vulcano. Sim, eu vou mudar pro mapa T-Vulcano. Vai ser uma nova série? Não, vai ser a continuação da série do Ragnarok. A gente só vai mudar de mapa, eu vou construir a base em off, vou fazer tudo em off, vou deixar mais ou menos do jeito que tava, e já vou começar a série dali em diante, entendeu? Vou deixar a série, a base toda fechada com bermute, pedra e tal, essas coisas, e depois a gente dá continuidade na série, domesticação de bicho, essas coisas. Então, segunda, quarta e sexta são os três dias que vão ter ar. Terça-feira vai ter ainda a continuação da nossa série do mapa aí, do mapa não, né? No caso do nosso jogo Conan. Sim, o Conan vai ter continuidade no Conan, vai ser toda terça-feira, Conan, vamos ter aí o gameplay do Conan, a partir das 18 horas. Esses gameplays que eu estou dizendo são tudo a partir das 18 horas da tarde, tá? E na quinta-feira, Rainbow Six Siege, não pode faltar o Rainbow Six Siege, a gente vai continuar com o Rainbow Six. Vou trazer gameplays, vou trazer no PC, vou trazer no PS4 e no Xbox, tá? Se sair alguma coisa, alguma notícia, alguma informação, algum gameplay que eu precise trazer, ele vai sair totalmente fora desse contexto e vai vir no meio do dia, tipo, 3 horas da tarde, 9 horas da manhã, aí eu solto outro gameplay de alguma coisa que eu queira soltar fora essas séries que já são séries que estão contínuas no canal. Essas séries vão ser de farm, vão ser série básica, que vocês já estão acostumados e tal. PVP, metralha, vamos lá, o pessoal pergunta sempre assim pra mim, metralha, por que que você não entra num servidor oficial? Por que que eu não entro num servidor oficial? Porque depende de tempo, depende de determinação, depende de craft, depende de eu focar naquele servidor pra estar fazendo as minhas coisas. Como que eu vou focar em alguma coisa sendo que eu trabalho fora, eu tenho família, eu tenho o pessoal que tem que estar junto comigo, tá? Então não é assim, a gente tem que ir conforme os nossos limites. Então meu limite é focar no que eu tô focando agora, que é trabalhando da forma que tá indo aqui, que eu acho que na minha opinião tá bacana, tá? Vamos lá, mais outra coisa que eu queria falar pra vocês, metralha, você joga com inscritos? Sim, jogo com os inscritos, só que alguns inscritos eu acabei aprendendo a gostar menos. Como eu digo assim, pô, você não gosta de alguns inscritos? Não, teve alguns aí que entrou muito, muito tempo atrás, quando eu entrei no PVP, me entrou, vacalhou base, zoou, bagunçou. Então por isso que eu acabei não jogando mais em servidor e não chamando mais inscritos pra jogar em servidor, tipo oficial, como já aconteceu por várias vezes. Base destruída, neguinha entrava lá, zoava e tal, e eu acabava tendo dó. Aí não, coloca de volta, aí colocava de volta, o cara fazia a mesma coisa, então por isso que aconteceu que eu parei de gravar com algumas pessoas. Mas eu estou gravando com outras, tá? Então o canal vai continuar dessa forma, vamos continuar nessa pegada, vamos ver o que vai acontecer. Uma pergunta que fizeram pra mim, metralha, você vai trazer outro servidor, você vai abrir outro servidor? Quem sabe futuramente, tá? Depois da saída do Xbox X, depois de tudo que acontecer, quem sabe eu abro um servidor e trago aí pra vocês. Só que esse servidor vai ser aquele servidor sem regras. Como assim? Vai poder fazer o que quiser? Sim, o PVP já vai começar no primeiro dia, tá? Porque é o seguinte, não vai ter ADM, não vai ter ADM dentro do servidor. Se tiver ADM vai ser só eu e eu não vou facilitar a vida de ninguém. Tipo, ah, mas metralha, me mataram, metralha, me roubaram, metralha. Vocês vão ter que, como se fosse o servidor oficial. A única coisa que vai mudar do oficial é que o TAM, as coisas, vai ser totalmente diferenciado. Ah, meu metralha, me mataram, metralha, fizeram isso comigo, metralha. Vai ser um oficial, só que com o TAM e XP mais rápido. Do resto, não vai mudar em nada, tá? Mas isso daí também é alguma coisa que possa ser que aconteça ou não. Vai depender muito da minha paciência no dia, né? E mais uma coisa, metralha, tu grava com algum youtuber, tu grava com alguém, o que acontece? Nunca vi você gravando, é raro você gravar. Cara, é basicamente assim, eu tô esperando aí acontecer algumas coisas aí. Eu até gravo, sim, eu até gravo, tô esperando o pessoal aí se decidir se vai gravar ou não, se vai continuar gravando ou não. Mas enquanto isso, a gente tá na nossa caminhada, cara. Apoiando quem merece e se afastando de quem merece também. Então a gente tá fazendo o canal, indo aí devagar e fazendo nossos trabalhos da forma que eu acho assim que pra mim tá sendo bom. Pra mim do jeito que tá, tá ótimo, tá? Mas se vir alguém aí e quiser ajudar o canal, melhor ainda, eu não vou recusar não. Eu não vou recusar a ajuda de ninguém não, cara. Porque, assim, ajuda sempre é bom, né? Mas se não vir, a gente vai continuar na pegada, tá? Vamos continuar do jeito que tá, trabalhando firme e forte. Mais uma coisa, sábado e domingo, o que vai sair, metade? Vão sair gameplays aleatórios, que são os gameplays que, por exemplo, Ah, eu vou soltar um gameplay de pub, eu vou soltar um gameplay de, no caso, de Battlefield, Battlefield 1 e tal. Esses aí vai ser no final de semana, tá? As notícias, os vlogs, eu vou soltar todo dia de manhã a partir das 9 horas da manhã. Todo dia de manhã, 9 horas da manhã, você vem no canal, vai ter notícia de alguma coisa, tá? Lembrando que algumas notícias possam ser que saia um pouco atrasada, por quê? Por causa do tempo do metralha, como eu disse. Trabalhar fora, correr atrás e agora o nenê tá pra nascer. Então, possa ser que a gente comece aí a ter um pouco menos de tempo. Mas, o canal vai continuar na pegada que tá. Então, espero que eu tenha esclarecido tudo pra vocês. Espero que eu tenha esclarecido, basicamente, tudo que vocês precisam saber. E, ó, perguntas também nos comentários. E, mais uma coisa, eu quero continuar com dicas do Ark. Como assim, metralha? Onde respawnar isso? Como domar isso? Como domar aquilo? Como fazer isso? Como fazer... Então, vocês encham os comentários de dicas, de dúvidas, que eu vou tá fazendo vídeo assim. Mesmo que, ah, mas metralha, eu sei isso aí, eu já fiz faz tempo e tal. Mas tem gente que se tá perguntando, quer dizer que tem dúvida. Então, eu vou tá ajudando o maior número de pessoas que eu puder, beleza? Então, like, favorito, se inscreve no canal de metralha, tamo junto, é nóis. E, ó, espero que eu tenha matado todas as dúvidas. Caso tenha dúvida, comentários aí tá aberto. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho